Outra maldade aconteceu na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitionha. Policiais civis prenderam um homem por estuprar uma adolescente de 15 anos. O suspeito tem 48. Segundo a polícia, o crime aconteceu mais de uma vez porque o investigado é vizinho e frequentava a casa da jovem. As investigações iniciaram em razão de denúncia do Conselho Tutelar. A polícia civil apurou que o homem também ameaçava a jovem e, por isso, representou por medidas protetivas decretadas pelo Poder Judiciário. Após indiciamento do investigado, a polícia representou pelo mandato de prisão preventiva e passou a monitorá-lo. Em uma operação com o apoio da PM, o homem foi detido em flagrante por descumprir as medidas de urgência em favor da adolescente.